salve meus irmãos e aí tudo na paz no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem colocar a mão na massa para estar ajudando a vocês mesmos ou alguém que vocês gostam ou alguém que vocês estão vendo que precisa de ajuda vem comigo que hoje a macumba vai ser boa salve meus irmãos e aí tudo na paz bom no vídeo de hoje eu vou tentar falar um pouco mais e mais uma forma de vocês estarem ajudando pessoas que estão com dificuldades que estão com o que vocês acreditam com energia negativa à volta é fazendo mal a si mesma a joão aquela pessoa tem o vício da bebida aquela pessoa tem o vício do fumo eu acredito que aquela pessoa está com obsessores à volta eu vou mostrar para vocês hoje uma forma simples de usar uma ferramenta que eu já mostrei que é o labirinto de damiens para vocês estarem auxiliando é uma das ferramentas que vocês podem estar utilizando para o auxílio dependendo da negatividade que esteja à volta dela vai auxiliar pode ser algo muito leve muito simples ou algo mais complexo complexo perdão que necessite de um pouco mais de atenção e de energia envolvida no processo mas esse processo que eu vou mostrar para vocês hoje ele é muito positivo de uma forma de outra é ele vai ajudar o que você quer dizer com isso joão quero dizer que toda energia manipulada por bem do seu próximo além de ajudar a você mesmo vai ajudar a pessoa a qual você está direcionando e como eu falei eu vou mostrar aqui hoje de uma forma sadia e segura e como isso é pode estar auxiliando como isso pode estar sendo mais potencializado da forma que eu vou mostrar e lembrando que isso é um ritual que vai ser feito na energia da direita consequentemente é necessita de uma firmeza para a direita no caso aqui eu vou usar uma vela e seria bom se você já tivesse visto a live 17 criado a sua conexão com a direita se você não viu veja a live 17 vamos lá eu mostrei para vocês o labirinto de da minha o labirinto de dar mas como eu falei ele pode clonar a função de um remédio clonar a função de uma erva para auxiliar uma pessoa que precisa essa pessoa sabendo ou não essa energia de forma positiva enviada para ela então levando em consideração como eu posso melhorar isso para alguém que está com eu acredito que seja energias negativas energia negativa lembrando que eu falei que pode colocar um pedacinho de cobre atrás da placa para colocar eu tenho esse círculo eu utilizo o círculo pode ser só um pedacinho embaixo da placa pode joão pode ser o círculo pode ficar um fio descascado que eu fiz um círculo que mesmo assim não tá um círculo perfeito mas tem a função de circulação de energia joão o que que você vai fazer agora vai colocar o nome da pessoa não a placa o símbolo a placa como você queira chamar ele entende que aquilo que vai ser colocado e trabalhado em cima dele vai ser a energia que vai ser trabalhada eu vou utilizar o que eu gosto muito que a bacia de água nós temos aqui uma bacia de água ela é a bacia que eu costumo utilizar para fazer os banhos para os meus filhos banho para mim e outras questões também o que eu vou utilizar aqui dentro para direcionar essa energia energia vamos colocar o nome da vida da vítima o nome da vítima colocamos aqui o vítima abençoada no caso eu tô usando o meu nome vou fazer para mim e eu estou com energia negativa minha volta o que que eu vou fazer vou utilizar uma ferramenta de descarrego vamos usar a rua e eu posso melhorar isso que eu posso fazer eu posso utilizar uma pedra um cristal vou utilizar uma florida posso utilizar também para auxiliar no processo de transmutação a ametista está aqui como eu posso fazer com que isso flua de uma forma melhor flui tudo melhor com água a energia da água já está ativa no trabalho que está acontecendo mas eu posso melhorar essa energia jogando um pouquinho da água a joão vai molhar o papel com o nome não tem problema também gosto muito de utilizar tudo que eu vou fazer com magia com esses elementos joão não tenho nada de água use vidro sem o menor problema pelo amor de deus meus irmãos quando forem fazer algo para magia nunca utilizem plástico não voltando vou trabalhar somente com esses elementos joão mas eu acho que a pessoa tem uma dificuldade muito muito grande o que que eu poderia fazer o que que eu poderia colocar aqui eu poderia clonar no campo energético a cânfora eu poderia colocar no campo energético o anil eu poderia colocar no campo energético para limpeza o enxofre e por assim vai os elementos que eu posso direcionar para que seja feita uma limpeza energética a labirinto de daima ele vai replicar essa energia tanto no campo biológico quanto no campo energético mas a partir do momento que a energia está sendo trabalhada aqui com o mentor que vai ser trabalhado não corre o risco de acontecer por exemplo uma intoxicação por arruda porque vai ser trabalhado diretamente a energia da erva no campo energético da pessoa então no a se eu mandar um veneno para a vida de uma pessoa isso vai acontecer não e você ainda vai ser cobrado por tá tentando fazer isso e vamos agora que eu já tenho o elemento trabalhado já tenho o cobre já tenho o labirinto de darmos aqui a placa para ser ativado vamos ativar a energia desse trabalho da forma que eu gosto muito da forma que eu entendo quando eu preciso de uma libertação dependendo do 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 que seja eu trabalho com o eixo porém estamos trabalhando na direita hoje então a libertação para mim me libertar de uma energia negativa é sinônimo de cura então a todo salva meu pai o balu aí fazemos agora uma pequena oração uma pequena conversa uma pequena entrega do trabalho nota esse é o momento que você vai somar a sua energia emocional desejando cura superação com o seu foco na vida daquela pessoa então levando isso em consideração eu vou acender a vela oferecer esse trabalho arroba lua aí João porque que você está acendendo a vela porque muitas pessoas ficam com dúvida quanto tempo eu deixo isso aqui você deixa isso aqui o tempo da vela que a energia que vai estar sendo trabalhada nesse nesse pequeno trabalho nessa pequena energia de limpeza junto à grande potência de um orixá qual você está pedindo auxílio ou familiar espiritual seu trabalha-se durante esse elemento aqui foi oferecido está atuando vamos acender a vela a toto grande pai grande pai com esses elementos eu peço a limpeza purificação que a energia seja feita seja trabalhada da melhor forma possível para a vida que está sendo trabalhada aqui no caso é a minha meu pai que haja limpeza que haja purificação de tudo que precisa ser limpo e purificado para que aconteça o melhor na minha caminhada tanto aqui na matéria como na minha caminhada espiritual a toto uma forma muito simples elementos trabalhados a densidade e a força de um orixá aqui para auxiliar simplicidade muitas das vezes a gente quer ver um despacho arreado um trabalho feito não é necessário muitas das vezes de uma forma muito simples de uma forma muito tranquila com a sua fé com alguns elementos que a oração com elementos físicos como eu falo você pode conquistar algo muito bom para sua vida como auxiliar a vida de uma pessoa grandiosamente aché meus irmãos espero que seja agregador para vocês esse conteúdo dúvidas podem falar comigo ah já prevendo uma colocação João você utiliza a placa labirinto de Damiens junto com a energia de Obaluae sim ambas tem a função de auxiliar na cura na superação na libertação de uma energia negativa a placa labirinto de Damiens eles tem essa função de auxiliar tanto na questão energética quanto na questão biológica e muitas das vezes é utilizada até na purificação do ambiente existem outras placas que trabalham muito a questão da purificação do ambiente mas a labirinto de Damiens com esta forma com elementos auxiliadores é muito potente para o caso são energias de cura por que que eu não pediria qual seria o impedimento lógico de eu trabalhar com o Pai Obaluae senhor da vida senhor da cura usando uma ferramenta de cura que muitas das vezes não é empregada e não é utilizada dentro de um terreiro de Umbanda a magia está dentro da cabeça de quem faz e da fé de quem a profere então essa é uma forma simples que eu passo espero que esteja sendo agregador a vocês respeito opiniões diferentes mas essa forma eu estou passando porque eu já vi acontecer bons resultados com ela e vocês estão vendo eu fazer para mim e acredito eu que fora isso e todas as outras questões que eu faço para mim que eu mostro para vocês tem sido digamos assim muito positivas tanto na minha vida como de algumas pessoas que estão colocando elas em práticas então meus irmãos antes de questionar por uma questão de um dogma quem cria separação de cultura somos nós espiritualidade trabalha todos juntos independente do panteão para que haja a evolução do ser humano para que haja o cuidado com o filho que ele tem a percepção que ele tem a evolução ufa então mais uma vez eu peço a vocês gostou do conteúdo se inscreve no canal não esquece de deixar o seu like se você pode ajudar seja membro do canal toda ajuda é bem-vinda tá bom gostaram da arte a arte do canal já está com a arte nova toda ajuda é bem-vinda desde que não desequilibre vocês muita paz muito axé e até o nosso próximo programa tchau